Já tá na hora de brincar O sol pediu pra avisar Que a gente agora vai se encontrar Nosso canal está no ar Levanta a mão quem quer brincar Cada segundo é pra aproveitar Eu jogo bola, eu brinco de roda Pinto a cara junto com você Eu jogo bebeca, não surto a boneca Ando de skate, rodo o balbolê Ser criança é tão bom, vamos sonhar Ser criança é tomar um sorvete e se lancusar Ser criança é um bom, vem aproveitar Ser criança